Música Nesta quinta-feira, após a solene entrada na Basílica do Santo Sepulcro e da Oração das Laudes, o administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Perbatista Pizzabala, presidiu a missa de Corpus Christi. Entre os celebrantes, o núncio em Israel e delegado apostólico para Jerusalém e Palestina, Dom Leopoldo Direlli. Presentes ainda, Dom Camal Batiste e Dom Jacinto Boulos Marcuzo, que celebraram hoje 25 anos de episcopado. A Eucaristia é nossa vida e é bonito saber que Jesus está verdadeiramente conosco. Ele nos disse, permanecerei sempre convosco até o fim dos tempos. Esta é a coisa mais bela para nós, sacerdotes, ministros do Senhor, celebrar com Ele, por Ele e para Ele. Vivemos em um mundo, disse o arcebispo, do agora e para já. A Eucaristia, no entanto, é um mistério que requer tempo, acolhida e compreensão. Continuou explicando que o mistério da Eucaristia adentra aos poucos em nossa vida, de modo cada vez mais profundo, intenso, e forma nosso modo de pensar, viver e rezar. Esta refeição cotidiana significa essa familiaridade cotidiana com o pão eucarístico, com o próprio Jesus, que é amor e que pouco a pouco forma nosso modo de pensar, nosso crescimento cotidiano. O sabor da espera é feito até mesmo de nossas fadigas, aonde nossa vida se torna oferta doada gratuitamente, como a Eucaristia nos chama a ser. Como diz Papa Francisco, a Eucaristia nos fortalece para que pratiquemos boas obras e vivamos como verdadeiros cristãos. É preciso, portanto, estar sempre por perto de Jesus Eucarístico. Aqui na Terra Santa, muitas iniciativas favorecem isso. Em Jerusalém, no Pontifício Instituto Notre Dame, todo dia é dia de adoração. Sou muito feliz por ser capelão desta igreja, que a cada dia expõe o Santíssimo Sacramento. Pouco a pouco as pessoas começam a vir aqui e a rezar. Permanecem diante de Jesus sem orações ou devoações formuladas. Simplesmente se colocam em silêncio e rezam, por suas necessidades e intenções. É admirável ver a fé das pessoas. Entrando na cidade velha, na Via Dolorosa, justamente na quarta estação, que assinala o encontro de Jesus com sua mãe, está a Igreja Armena Católica, onde peregrinos e cristãos locais também encontram um lugar para estar diante de Deus. Nessa cidade, três vezes santa, a adoração encontra seu habitat ideal. É belo que depois de sua presença histórica, aconteça essa continuidade de sua presença invisível, porém verdadeira, forte da qual o mundo de hoje tanto precisa. Rezamos, sobretudo, para pedir paz. Indo para a Galiléia, ao norte de Israel, chegamos a Nazaré, onde, quase ao lado da Basílica da Anunciação, outra iniciativa permite que os fiéis adorem Jesus no Santíssimo Sacramento. Nós já fazíamos adoração aos sábados, mas é como Jesus diz, se você tem uma lâmpada, por que deixá-la debaixo da mesa? Coloquem um bastão para que as pessoas possam ver. Jesus Eucarístico é a Igreja, que não é só para nós, é para todos. Então conseguimos este lugar, esta capela, onde todos são convidados a virem a adorar conosco. Amém. Amém.